Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vlog, vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia, tá bom? A gente acabou de chegar do posto e minha mãe já vai começar a fazer o almoço, né? E a gente vai aproveitar pra fazer aquela costelinha de frango que eu mostrei pra vocês nas compras do mês. E a gente vai fazer pela primeira vez, tá bom? Vou falar se a gente vai gostar também, né? E aí eu vou gravando um pouquinho do nosso dia pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então já deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de pertinho com vocês. Então, vem comigo! E essa é a costelinha de frango, gente. Ela é dessa marca, ó, Copacol. E o bom é que já vem temperada, né? E nesse pacote aqui tem um quilo. Foi R$9,98 lá no atacadão, né? Eu mostrei pra vocês no vlog das compras do mês. E como tava assim na promoção, a gente já aproveitou pra trazer. E tem várias formas, né, gente, de preparar. Aqui atrás tá falando, ó, que pode ser feito na grill, no forno elétrico ou convencional, na airfryer, na frigideira funda, né, que é pra fritar com óleo, ou na churrasqueira com carvão. A gente vai fritar no óleo mesmo, tá bom? E aí eu vou mostrando pra vocês. Mas antes, né, a gente já vai colocar arroz no fogo, tá bom? Porque enquanto o arroz cozinha, né, a gente vai fritando a costelinha. E já vamos colocar também água pra ferver, né, pra cozinhar mais rápido. E hoje nós vamos fazer o arroz um pouco diferente. Minha mãe vai colocar aqui o sal. Um pouco de colorau. E também um pouco de coentro. Fica muito bom, gente, o arroz assim. Aí eu tô mostrando assim pra vocês, né, gente, porque já fica assim mais uma opção, né, de vocês fazerem arroz. Pra dar uma mudada, né. Aí agora vamos colocar a água. Agora vamos tampar aqui, né, e deixar cozinhando. E minha mãe já tirou aqui da embalagem, né, gente, a costelinha. E vem bem temperadinha, né, só de olhar assim, ó, dá pra ver. E tá com cheiro muito bom também. E os pedaços vêm assim, gente, da costela mesmo, do frango, ó. E vem bastante, né. Olha só o tanto que deu. Aí agora a gente já vai começar a fritar. E olha só como que já tá aqui o arroz, gente. Fica bem bonito assim, né. E um cheiro muito bom também de coentro. E o bom é que essa panela esquenta rapidinho, né. E como a gente colocou também a água quente, rapidinho começou a ferver. Então já vamos colocar o óleo aqui na panela. Colocar assim uma quantidade boa, né. E agora é só esperar esquentar. E agora é só esperar esquentar. E o frango já fritou, gente. Agora vamos colocar aqui no papel toalha, né, pra escorrer o óleo. Tá bem assadinho. Já terminamos de fritar o frango, gente. Olha só como que ficou. Bem douradinho, né. E o arroz também já ficou pronto, gente. Olha só como que ele fica. Bem bonito, né. E agora minha mãe vai cortar aqui também o abacaxi, né, gente. Porque super combina comer assim com coisa frita, né. Minha mãe já terminou de cortar aqui o abacaxi, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês, né, como que ficou o nosso almoço. E mais tarde, né, eu vou mostrar pra vocês também como que tá a banana, né. Que eu mostrei pra vocês que meu pai cortou o cacho naquele dia, né. Aí ela já tá assim bem madurinha, né. E depois eu mostro pra vocês, tá bom. E esse vai ser nosso almoço de hoje, gente. É um almoço assim simples, né. Mas também é super gostoso. E eu vou mostrar pra vocês de pertinho como que ficou. Olha só o arroz, gente. Fica bem bonito assim, né, quando coloca colorau. Aí eu fui lá atrás, né, gente. Peguei esse raminho de coentro pra poder decorar aqui o arroz. Então já é uma ótima opção pra vocês também fazerem aí, né. Pra família de vocês. Aí aqui também tem uma saladinha, né, de alface, tomate e cebola. Aqui ficou nossa costelinha de frango. Que tá bem assadinha, gente. Olha só. E tá com cheiro bem gostoso também. Já já eu vou provar, né. Falar pra vocês o sabor. E aqui tá o abacaxi que minha mãe cortou. E agora, gente, eu vou montar o meu prato, tá bom. E vou mostrar pra vocês. E eu já montei meu prato, gente. Olha só que lindo que ele ficou, né. O arroz, assim, dá um destaque, né, gente. A costelinha também, ó. Ficou bem assadinha, né. E eu não coloquei o abacaxi aqui, né, gente. Porque é só pegar na hora mesmo. Tá aqui no prato. E agora, né, gente. Vou provar aqui junto com vocês, tá bom. Então agora já vou pegar aqui a costelinha. Olha só que delícia, gente. Tá bem douradinha, né. Olha só. Vou provar aqui. Nossa, gente. Eu amei a costelinha, sério. Ela tá, assim, bem temperadinha, né. E fica bem suculenta também, gente. Gostei muito. Sério, tem um sabor muito bom. Parece aqueles frangos assados, sabe, que vende já, assim, temperado. É o mesmo sabor, gente. Muito boa mesmo. Amei. Super recomendo pra vocês. E lembrando pra vocês, gente, que a costelinha tem, assim, vários ossinhos, né. Então, se você gosta, assim, de frango com osso, você vai amar. O tempero é muito bom, né. Super recomendo pra vocês. E esse arroz ficou muito gostoso também, gente. O coentro dá, assim, um sabor maravilhoso, né. E é uma ótima opção, né, pra vocês fazerem aí pra família de vocês também. Pra dar, assim, uma mudada, né, gente. E agora, né, eu vou almoçar aqui. E depois eu volto pra mostrar pra vocês as bananas. E deixa eu mostrar pra vocês, gente, como que ficou a banana, né, que meu pai cortou o cacho. Que eu mostrei pra vocês naquele vlog, né. Eu peguei essa concha aqui, gente, que já amadureceu. E olha só como que ela tá. Ficou bem bonita, né. Vou até pegar uma aqui pra mostrar pra vocês como que ela tá por dentro. Ó, já tá bem madurinha, gente. Já tirei aqui a casca, gente. Olha só como que ela tá. E agora, gente, meu pai vai cortar aqui o cacho de banana maçã. Já tá amadurecendo, ó. Olha só, gente. Essa daqui já tá madurinha, tá vendo, ó? E aí E aí E aí meu pai também já tá cortando o pé, gente. E aí meu pai já terminou de cortar aqui, gente, a concha da banana. E como vocês viram, né, foi um cacho pequeno, mas mesmo assim, gente, deu bastante banana, né? E uma coisa que eu achei legal, gente, foi o leite dela, ó. Tá vendo que ele é cintilante? Eu nunca tinha visto assim, né? Porque é da banana nanica, não é assim não. Ah, essa daqui é a banana maçã. E essa concha aqui, gente, já tá quase boa pra comer, tá vendo, ó? Ela já tava rachando. E agora é só esperar amadurecer, né, gente? Aqui amadurece bem rápido, né? Porque é quente. Aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Em algum vlog. Ou eu mostro também lá no Instagram, tá bom? Então meu pai já cortou aqui, né, gente? O pé de banana maçã também. Mas ficou esses outros aqui, ó, que são banana maçã também. Olha só, gente, já tão grandes, né? E em breve eles vão colocar também, né? E aí depois eu vou mostrando pra vocês. E agora, gente, já vai dar 5 horas da tarde. E a gente já vai lanchar, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês o nosso café da tarde. Bom, gente, agora pro nosso café da tarde. A gente vai fazer tapioca, né, recheada com presunto e queijo. Tá aqui, ó, o presunto, né? A moçarela tá aí embaixo. E minha mãe vai fazer aqui, né, pra eu poder gravar pra vocês. A gente vai usar 5 colheres de sopa de tapioca. De goma, né, pra fazer tapioca. Essa daqui é aquelas prontas, né, que a gente compra no mercado mesmo. Vamos colocar também uma pitadinha de sal. Então já colocamos a frigideira aqui pra esquentar um pouco, né? E agora vamos colocar a tapioca. E pra você saber, assim, a hora de virar, é quando as bordas começarem a soltar da panela, tá bom? E começar a levantar, assim, essa fumacinha, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Aí já tá na hora de virar. E já tá boa também do outro lado, né? A gente vai virar pra poder colocar o recheio. Vamos colocar o presunto. E a mussarela. E é bom que a tapioca, ela é, assim, bem versátil, né, gente? Pode colocar qualquer recheio, né, que ela vai ficar boa. Tanto doce como salgado, né? E tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei pra vocês 3 recheios diferentes, né, de colocar em tapioca. Vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Já vamos desligar. Vamos colocar aqui no prato. E agora, né, gente, vamos preparar também um café com leite, que é uma delícia, né, pra comer, assim, com tapioca. Aí vamos colocar aqui um pouco de leite em pó. Eu amo fazer assim, gente, o café direto com leite em pó, né? Eu sei que tem gente que prefere já o leite pronto. E só mistura com café, né, mas eu acho, assim, mais gostoso. E ficou prontinho aqui meu café da tarde, né, gente? Depois minha mãe vai fazer mais tapioca, né? E olha só que delícia, gente, o queijo escorrendo aqui, ó, da tapioca. Aí aqui também ficou café com leite. Tá um cheirinho bem gostoso, gente. Então agora eu vou abrir aqui no meio, né, gente, pra vocês verem como que ela tá. Olha só que delícia, gente, o queijo assim, ó, derretendo, né? Eu amo. E esse vai ser o nosso café da tarde barra janta, né? A gente não gosta, assim, de comer comida muito pesada na janta. Então a tapioca é uma ótima opção, né, gente? E sem contar que é um lanche, assim, reforçado, né? E ainda mais com café com leite, né, gente? Eu gosto bastante. Então agora eu vou comer aqui, tá bom? E depois eu volto pra finalizar o vídeo com vocês. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, né, de acompanhar um pouquinho do nosso dia. A costelinha é muito gostosa, né, gente? Amou. E eu super recomendo pra vocês, tá bom? A tapioca também, né, gente? Com presunto e queijo. Tava maravilhosa. Eu amo comer tapioca, gente. Vocês gostam? Deixa aqui nos comentários. E é isso, né, gente? Se vocês gostaram do vídeo, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Compartilha com todo mundo, né, pra gente alcançar a nossa meta de 4 mil inscritos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partilho com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!